Então, nós estamos seguindo agora com a atividade de matemática, página 172. Na primeira questão, ele está solicitando que escreva por extenso as porcentagens. Na letra A, a porcentagem é 8%. Na letra B, eu vou ter 27%. Na letra C, 50%. E na letra D, eu vou ter 136%. Então, era só escrever por extenso essas porcentagens na letra, na primeira questão. E aí, todo mundo conseguiu essa? Sim! Agora, na segunda, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão representar o que ele escreveu aí na forma de porcentagem, com os algarismos. Vocês vão usar os números. Então, letra A, 80%. Você coloca o número e o símbolo, 80%. Letra B, da mesma forma, 23%. O número e o símbolo, 5%. Número, símbolo, 49%. Número e símbolo, 1.000% e 260%. Essa foi a nossa segunda questão. Então, nossa terceira questão é o seguinte. Vocês vão representar as porcentagens em forma de fração. Quando você tem uma porcentagem, como essa aqui, 80%, é a mesma coisa que você diz 80%. Esse símbolozinho aqui corresponde a 100%. Então, quando eu vou representar essa porcentagem na forma de fração, eu vou pegar o número da porcentagem que eu tenho, que no caso é o 80%, e eu vou ter como denominador o 100% representando o quê? 80%. Esse é o porcento aqui, a porcentagem. Então, é dessa forma que você representa. 80%, 80%. 80 sobre 100. Vamos lá. Na letra B, eu tenho 132%. E aí, como você está perguntando? Vai ser 200, tia? Oi? Irá ser 200 ou mais? Não. Você vai tirar um número, tia, ou os dois por cento? 132 por cento. Você vai tirar dois números, tia? Não. Vocês vão fazer da mesma forma da primeira, ó. 82 por cento. Então, eu peguei quem? O 80. E o meu denominador vai ser quem? O 100. O 100. Da mesma forma, vão ser as seguintes, então. 132 por cento. Eu pego o quê? O número 132. E qual será o denominador? O 100. Então, essa é a fração. Maria, mais de palácio aqui. Aí, para a gente. Como é que vai dar o resultado? Não, isso aqui é só a representação, não é o cálculo. É só representando em forma de fração. Ah, é só para representar, é mesmo? Só para representar, entenderam? Sim. Agora, e do mesmo jeito, são as seguintes. Toda vez que você quiser representar uma fração. Uma porcentagem na forma de fração, é só fazer isso aqui. Muito simples. Não precisa fazer cálculo nenhum. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra C. 34 por cento. E aí, em forma de fração? 34 por cento. 34 por cento de cem. Vai ficar isso aqui, ó. 34 sobre cem. Essa é a representação. Agora, letra D e última da terceira. 53 por cento. Vai ficar como? 53 por cento. Isso mesmo. Estão entendendo? Sim. E a quatro é igual a três, né? Vamos ver a quatro, viu? Essa é a nossa letra D. E na quatro, já é diferente, viu, gente? Olha, ele quer que represente essas porcentagens agora na forma de número decimal. Aqui, a gente estava representando na forma de fração. Agora, vai ser número decimal. Qual é a característica do número decimal? Quem lembra? A vírgula. E tem um zero na frente. Muito bem. São números que são compostos pela vírgula. Para separar a parte inteira da parte decimal. É como eu saio dela porque a minha internet caiu. Aí, você tem que questão? Estou na quarta questão agora, viu? Beleza. Pronto. Agora, para quem não entendeu aqui essa quarta questão, para quem ainda não sabe, transformar essa porcentagem em um número decimal, decimal, a gente pode fazer o seguinte. Pode primeiro transformar essa fração em ou, essa porcentagem em uma fração, e depois transforma no número decimal. Qual seria a fração de seis por cento? Quem lembra? Seis sobre cem. Isso mesmo. Seis sobre cem. Seria essa. Seis sobre cem, que é seis centésimos. E seis centésimos em número decimal, como é que representa? Zero, 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 vírgula seis. Não. Se é centésimo, depois... Seis vírgula zero, 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 vírgula seis. Zero vírgula zero, seis. Seis. Essa é a representação de seis centésimos. Zero vírgula zero, seis. O que eu estou fazendo? Porque o seu zero fica tão redondinho, o meu fica todo achatado. Não, o meu fica bagunçado também. E o cento e quarenta e nove, o que vocês têm que entender é o seguinte. Se é centésimo, se a gente tem cem no denominador, depois da vírgula tem que ter duas casas. Então, esse número aqui, o cento e quarenta e nove, como a gente vai fazer essa divisão? Para depois da... Um vírgula quarenta e nove, tia. Um vírgula quarenta e nove. Isso mesmo. Essa é a nossa letra B. Isso aqui foi só para representar para vocês primeiro a infração, para depois passar para o número decimal, viu? Vamos para a letra C. Sim. Letra C, oitenta e quatro por cento. Como vai ficar na forma de número decimal? Zero vírgula oitenta e quatro. Zero vírgula oitenta e quatro. Muito bem. E vinte e dois por cento? Zero vírgula oitenta e quatro. Isso mesmo. Muito bem. Porque depois da vírgula, tem duas casas que correspondem à porcentagem ao centro. Vamos para a quinta. A quinta é um pouco puxadinha, viu? Todo mundo se prepara. Ok. Que página que a gente vai fazer? Nós vamos fazer até onde der tempo, viu? Era bom que não desse tempo para terminar esse livro. E é... Vamos lá e para a segunda questão. E é, se não der tempo de ler meu trabalho, não tem problema não. Pode ser na próxima segunda. Tá. E hoje vai dar tempo de fazer bem muita página de matemática, porque só vão ser as aulas de matemática, né? Só. Então, a nossa quinta questão está solicitando que vocês calculem o que se pede. Então, na letra A, o número dado foi 400. O que é que ele está pedindo para calcular? Ele está pedindo que nós calculemos essas porcentagens de 400. Qual é a regra para a gente calcular, fazer esse cálculo? Então, 5% de 400. Eu pego a porcentagem e transformo em uma fração. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Eu pego isso, esse 5% e multiplico pelo número que foi dado, que foi 400. Então, 5 vezes 400 vai dar 2.000. 2.000 sobre 100. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número para multiplicar por 100, então eu repito 100. Eu fiquei com o resultado de 2.000 sobre 100. O que é que eu faço? Para a gente chegar no resultado mais rápido, a gente vai na regrinha de cortar os zeros. Então, eu tenho dois zeros aqui, eu corto os dois zeros de baixo com dois zeros de cima. O que sobrou foi o número 20. 20 sobre 1 é a mesma coisa que 20. Então, a gente pode dizer que 5% de 400 é igual a 20. Essa foi nossa letra A e esse é o cálculo que se faz para chegar no resultado. Então, vocês podem usar esse cálculo ou vocês podem transformar esse número em número decimal. Vai pelo que vocês acharem mais fácil. E aí, outra coisa importante. Na hora de cortar os zeros, você tem que cortar a mesma quantidade. Se em cima não tem dois zeros para cortar com os 100 aqui embaixo, então você não pode cortar os dois zeros do 100. Só pode cortar se tiver dois zeros de cima para cortar com os dois zeros de baixo. Viu? Não esqueçam disso. Então, a letra primeira porcentagem deu 20. Agora, 10% de 400. Então, cálculo. Vamos lá? Eu acho que eu já sei qual é. Eu também. 40. É, eu ia dizer. Ah, tudo bem. Transformei o 10% em fração. E agora eu vou multiplicar. 10 vezes 400 vai dar? 40 mil. Né? Sobre 100. Repetir o 100 porque não tem nada para multiplicar com 100. Então, repete. Agora, na hora do final, o que é que a gente faz? Corta. Tira os dois zeros. E sobrou quanto? 40. Então, letra B. Oh, 10% igual a 40. Mesmo que fique apertadinho, é bom vocês deixarem aí na linha, viu? Para saberem a regra. Ok. Vamos agora para a próxima. 20%. Vamos lá. 20%. Primeiro passo. O que é que a gente faz? Multiplica o 20 com 400. Não. Antes disso, a gente tem que fazer alguma coisa com o 20%. A fração. Ah. 20 por cento. Então, 20 sobre 100. 100. 100. Agora sim a gente complica. Pelo número que foi dado, né? 400. 20 vezes 400, dá quanto? 8. 8 mil. 8 mil. 100. Corta os zeros, ó. 2 de baixo com 2 de cima, sobrou quem? 80. 80. Então, por cento de 400 é igual a 80. Podemos ir para a próxima? Sim. A próxima é 40% de 400. 40% de 400. Primeiro passo. A fração. A fração. 40 sobre 100. Vezes 400. 40 vezes 400, dá quanto? 16 mil. 16 mil. Não. 16 mil. Mil. E 600. É mesmo. Sobre 100. Cortei os zeros. 16. Gente, realmente é 16 mil, né? É. Eu estava achando incrível, tia. É, tia. Eu fiz 260. Foi, mas eu peguei. É isso mesmo. 160. Estão entendendo até aí? Sim. Entendi. Você já sabe quando eu descobri que é 160, tia? Sim. O que é? Na letra B é o 80. Quer dizer que nós vamos calcular todas as porcentagens com o 80. Primeira opção. 2% de 80. E aí? Vamos lá? Faz a fração. 2 sobre 100. 100. 80. 80. 80. E aí? 2 vezes 80 dá quanto? 160. 160. 160 sobre 100. Olha o que eu falei dos zeros. Eu tenho dois zeros em cima? Não. 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 Pode cortar os dois. Eu corto apenas um. Ficou 16 décimos. Colocando esse 16 décimo em número decimal, como é que fica? Quem sabe? Lembrando que... 1,66. 1,66. Agora, 4% de 80. Vamos lá? Multiplicando a humanização. Mesmo vezes 80. Tia. 4% de 80 dá quanto? Oi? Quem quer falar? Eu. Ah, então 2% de 80 é entre vocês, é? Tia. 1,6. Olha o mesmo caso aqui na próxima questão. 4% de 80. 4 sobre 100 vezes 80 deu 320 sobre 100. Eu não posso cortar os dois zeros. Então, ficou quanto? 32 décimos. 32 décimos. E aí? Representando 32 décimos. Bota uma vírgula no mês. 3,2. 3,2. 3,2. 3,2. Que exato para mim escutar? Porque eu acho que eu estou falando muito baixo. 3,2. Vamos, prosseguindo. Agora, 15% de 80. Vamos lá? Primeiro passo. Fração. Fração. 15 sobre 100. 10. Vezes 80. E aí? Quem calcula 15 vezes 80? Rapidinho pra gente. 85 mil... 85 mil, tia. Tia, o meu deu 8.400. 1.200. 1.200. 1.200. Vai dar 1.200. 8.400. 1.200. Sobre 100. Cortando os zeros. Agora eu posso cortar os dois, porque eu tenho dois em cima. Sobra quanto? 12. 12. 12. 30% de 80. 30 sobre 100 vezes 80. Essa tá fácil. 30 vezes 80 dá quanto? 24. 240. 2.400. Isso. Tia, deu pra me escutar ou não? Tá dando pra ouvir agora? Quer falar alguma coisa? Não, é porque eu acho que eu tava falando tudo com áudio baixo e não dá pra me escutar. Realmente, eu só ouvi agora, viu, Vitória? Ó, corta os dois zeros. Então, sobrou 24. Então, essa foi a nossa última opção da letra B. Podemos prosseguir? Sim. Vamos pra letra C e D pra gente finalizar, né? Pra ver se dá tempo agora. Letra C, o número que a gente tem agora é 250. E a primeira opção é 1% de 250. Então, 1.200. Mais a fração. Multiplicando... 250. 250. Vai dar 250. Tem. Cortando... Ó, só tenho um zero em cima. Eu só posso cortar um zero em cima. É 25. Vai dar 25. Décimos. Em forma de número decimal, fica como? 2,5. 2,5. Zero e 5 décimos. É isso mesmo, Geão. Tia, deu pra me escutar essa vez que eu falei? Agora tá dando. O que era, Vitória? Você deu a resposta, foi? Foi. Todas eu dei a resposta, mas o ódio não tava... Ah. Tava falhando. Eu pensei que era a Sara que tava falando, então é você, né? Eu acho que eu tava confundindo a voz. Não, sim, eu tava falando também. Era? Sim. Então deve ser o áudio, viu, Vitória? Porque quando um fala, aí se outro falar, aí atrapalha, a gente não escuta. Ó, 3% de 250, ó. 3 sobre 100 vezes 250. 3 vezes 250, quem sabe? 750. 750 sobre 100. Fica quanto? 7,5. Então, 7,5 décimos. Isso mesmo. Muito bem. Agora, 25% de 250. Vai. 10.500. Vamos lá. 25% de 250. Transformando em fração. Ó, 25 sobre 100. E aí, fica 1.250. Vai ficar 1.250. 1.250. 2.250. 10.000. Não. 6.500. 6.250. 6.250. 6.250. 6.250. Ah, eu acho que eu anotei alguma coisa errada. Vamos fazer a continha. Vamos fazer a continha. Bora lá, ó. 250. 2.250. É 2.250. Eu acho que é 6.250. Ah, é 2.150 desse. Vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo. 6.250. Agora eu devo escutar o dia. Deu. 6.250 por 100. Corta 1.0. Ficou 6.25 sobre 10. 6.25 décimos. Como que finalizamos? 62 inteiros. 62.000. Qual é? 5.000? Tá. É isso mesmo. 62,5. Bora lá pra gente finalizar, senão não vai dar tempo. 50% de 250. Essa aí, até de mente, dava pra saber. Porque 50% é o quê? Dá 13.000. Não. Aí vai tirar um zero. Metade. Dois zero, aí vai ficar 13. É 2.500. 50%. 50 sobre 100, vezes 250. 50. Ih, ficou 12.500. É isso mesmo. 12.500 sobre... Ai. Cortando os dois zeros, fica 125. 125. É a metade de 250. Bora lá pra gente, pra D, pra gente finalizar. Ó, letra D. O número que a gente tem é o 600. Vamos lá. 8% de 600. 8% sobre 100, vezes 600. 8 vezes 600, vai dar quanto? Ó. 4.800. Sobre 100. Vai ficar... 48. 48. Essa é a nossa primeira opção. Podemos seguir. Claro. Vamos. Não, o nosso tempo acaba. Próxima opção. 25% de 600. 25 sobre 100, vezes 600. E aí, quem calcula 25 vezes 600, dá quanto? 15 mil. 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 2 zeros e baixo. 150. 15 mil. Essa é a nossa primeira opção. A letra C, ou a letra C, ou a próxima, é 10% de 600. Essa tá bem fácil. E aí? E aí? 6 mil, tia. Mas o resultado que tá falando? Fica... 60. Isso mesmo. É, 60. 10 vezes 600, tá? Ô, tia, eu ainda pensei porque eu tava fazendo na mente aqui, tia. Sobre 100, ó. Ficou 60. E agora, a gente tem 30% de 600. Vamos lá? 30% de 600. Então, 60 sobre 100. 18 mil. 1.800. Vai dar 1.800 sobre 100. E sobra quanto? 18. 18. Alguém tá com dúvida? N, A, O, Tio. De jeito nenhum. Não entendendo. Não. Pronto. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Eu tô fazendo essa quantinha no final, sabe? Que é 1.800 por 100, sabe? Meu caderno tá uma garrancheira, tia. Mas é bom deixar o cálculo salvo. Porque eu peguei uma folha. Porque eu fiz aqui, ó. Grampei essa folha aí no livro. Porque você vai memorizando a regrinha, né? Não esquece. Ô, tia. Não é 18 mil, não. Na 30% da D. Foi. O meu deu 18%. Eita, é. Foi. A data. 30 vezes. Quem disse, tia, a resposta? Já deu 18%. Foi isso mesmo. Meu Deus. Eu me confundi. Foi 180 mesmo, viu? Foi 180. Porque 30 vezes 600 vai dar 18 mil mesmo. É, tia. Eu falei. Eu achei. Eu vou finalizar aqui. Você, mas deu a mesma resposta. O intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai prosseguir com essas outras atividades. E prosseguir com os outros assuntos, viu? Então a gente finaliza aqui. Até as três minutos, viu? Tchau. Até daqui a pouco.